A prisão faz parte da operação Start-Stop, realizada por policiais civis da 8ª Subdivisão de Paranavaí, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha de furtos e roubos a caminhonetes na região. Na imagem, o momento exato em que o suspeito é encaminhado até a delegacia. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito de praticar diversos furtos e roubos a caminhonetes na região noroeste do estado. A prisão aconteceu na cidade de Maringá e no momento em que ele foi abordado, estava com a sua esposa neste veículo Gol. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ele consegue furtar uma das caminhonetes em Paranavaí. Reparem que a ação é rápida e em menos de dois minutos ele consegue entrar e furtar o automóvel. Com suspeito, os policiais encontraram um aparelho que, segundo a polícia, seria utilizado nos crimes. Uma faca e uma chave de fenda. Ele teria confessado que praticava os crimes em Paranavaí e em outras cidades da região, inclusive em Maringá, e que, segundo ele, fazia por adrenalina. Segundo a polícia, estima-se que o prejuízo deixado por ele seja de aproximadamente 6 milhões de reais às vítimas. Exatamente, Rodrigo Lucas. Esse indivíduo já responde sete a oito procedimentos só aqui em Paranavaí, de furtos de caminhonetes. Estima-se que mais de 10 caminhonetes ele tenha levado. Então, os valores podem ser superiores a 3 milhões de reais de prejuízos. Então, esse indivíduo estava, vamos dizer, entre aspas, tocando o terror aqui em Paranavaí com furtos de caminhonete. Então, de uma situação que ele fez, a gente conseguiu identificar que era ele e representamos pela prisão dele. E hoje, a gente, através de diligências, de campana, de acompanhamento, a gente conseguiu prender ele em Maringá. Ele estava do lado de fora, próximo ao motel, junto com a sua esposa que estava dirigindo o veículo. Ele estava do lado de fora, a equipe visualizou ele do lado de fora e foi feita essa prisão dele lá em Maringá. Ele contou para os policiais como é que ele praticava essa ação, como é que ele fazia para chegar até as caminhonetes? Sim, inclusive com ele foi pego um aparelho que é utilizado por esses indivíduos para decodificar a chave dessas caminhonetes. E ele informou que faz isso mesmo, já fez algumas vezes aqui mesmo em Paranavaí. É um meio de vida que ele tem. Então, ele falou abertamente aqui à equipe policial de que ele praticou esses furtos mesmo, que ele só não disse em que sentido, em que direção ele levava as caminhonetes. Mas ele confessou sim a prática, não disse quantas caminhonetes ele furtou, mas a gente sabe que são mais de 10 caminhonetes, prejuízo acima de 3 milhões, muito fácil. Então, hoje foi um dia muito proveitoso, sim, e agora vamos ver se Paranavaí tem um pouco mais de descanso no tocante aos furtos de caminhonete.